Música Vamos ver se aparece a animação realmente Cara, ele tá aparecendo nada Aperta play, né Não, apareceu Mas parece que é igual o da latinha, né Mesma coisa Vira alex, só presta atenção Tá saindo, tá saindo a Coca-Cola Tá saindo o que, alex? Vira mais, vira mais a Coca-Cola Música Tá indo, tá fumando, né Música Estou toda doida por causa de alexia Bem, a gente faz no mercado aqui Porque não precisa comprar, né A gente faz o teste no próprio mercado, né, né E aí, alexia, gostou, alexia? Eu quero filmar Música Música Música